Isso é um efeito que está acontecendo no mundo todo. A cadeia de suprimento tradicional, fábrica na China, trading na China, trading no Brasil, distribuidor lá no Rio Grande do Sul, no Brasil, varejo lá no Rio Grande do Sul, cliente final. Fábrica, cinco caras no meio, quatro caras no meio, aliás, cliente final. Todo mundo está ganhando uma graninha, não dá para todo mundo mais ganhar dinheiro aqui. O mundo está mais rápido, está mais plano, entendeu? Então, hoje em dia, a gente tem casos, você vende varejo? Então, esse é o caso assim, você compra em fábrica? Então pronto, compra fábrica na China e vende no varejo brasileiro, no balcão ou no e-commerce. Cortou os quatro caras, atravessou direto. Por quê? Ah, porque não tinha nada para fazer? Não, é porque não está dando para ganhar dinheiro. Geralmente, em mercados mais competitivos, acontece mais rápido. eletrodoméstico, carro, suprimentos, confecção, o maior mercado do mundo. O maior mercado é alimentação, o segundo maior mercado é vestimenta do mundo. Pode ser o mercado também para o competitivo, não é mais? Aí sim, quando vem no amor é isso. Exato. Você já chegou... É, você fala, pô, eu cheguei no... Eu tenho capital, posso fazer isso direto, né? Posso fazer isso direto. Beleza. Aí, se for atacado, você não vai eliminar esse cara aqui, que é o trader chinês que eu falei, mas daí você compra, mesma coisa, dá origem na China para vender no varejo. Pô, você tem que ter canal de varejo, mas, ó, eu não tenho canal de varejo, eu sou atacado. Beleza. A vantagem do atacado, você tem volume, né? O atacado, você tem mais volume. A maioria dos nossos clientes são atacadistas, mas agora está migrando muito varejista, começando a importar direto. A vantagem do atacado, você tem mais volume.